Pessoal, aqui eu vou dar início a uma textura projetada aqui Feito com argamassa AC3 Cada saco de argamassa AC3 Coloca 3.6 litros de água Para fazer em pacote de argamassa de 15 kg Vou dar início aqui para mostrar para o meu equipe Primeiramente pessoal, inscreva-se no meu canal, deixe seu joinha E vamos lá para o vídeo A primeira demão aqui, da textura projetada, eu faço Eu abro bastante o ar dela e ela fica menorzinha Depois, quando for dando a segunda demão da textura Eu fecho mais o resistor aqui, aí ele fica maior um pouco Vou dar agora a primeira demão aqui nessa parte aqui Com a mais aberta agora, para mostrar como é que fica aqui Já que já está pronto aqui A primeira demão aqui, eu vou dar início a segunda demão aqui Então, eu vou dar início a segunda demão aqui ó pessoal aqui, aqui ó, aqui tá mais fina aqui ó, pode ver que tá maior aqui ó, eu usou a machinha aqui ó, pra tanto ar, fica mais fino aqui, só da machinha, depois eu volto, agora eu vou fechar mais um pouco aqui pra mostrar como é que fica agora, fazer a mesma coisa, só com uma mais fechada aqui. Vamos dar pra ver aí pessoal, olha, fica maior, pra trocar fica maior. Mas se for uma pessoa que tenha dificuldade, pessoal, que tá iniciando, aqui tem vários bicos, se a pessoa quiser usar, aqui eu tô usando 8mm, mas se a pessoa quiser fazer o primeiro bico, se a pessoa quiser fazer a primeira camada lá, é só deixar um bico desse aqui mais fino, depois é só botar um bico desse maior aqui que sai maior, se ele não tiver a técnica de ficar regulando o ar aqui bem, aqui ele não tiver bem prático, porque aqui eu, só no ar aqui eu faço, eu jogo lá, colocar maior e menor aqui, só pela quantidade aqui, mas se a plantar é bastante prático, ele primeiro, ele faz a primeira lá, ele usa o mais fino, depois é só usar o mais grosso um pouco e dá certo também. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer pessoal, acabamento aqui, aqui já foi feito aqui, aqui já tá no ponto aqui, ó, que é só acabamento com a colher aqui, ó. Então eu uso a colher pessoal, não tem gente, tem gente que faz com, tem gente que faz com desempenadeiro de plástico, mas eu faço como é, inclusive eu fiz até curso aqui, que lá onde eu fiz o curso lá, eu fiz um curso aí na quadro de zoolito aí lá, que a gente faz com a colher, só que lá o trabalho é lá para fazer com monocapa, como aqui não tem monocapa, aqui ó, a gente faz com textura, tá fazendo com textura projetada, né, com argamassa, para fazer textura projetada. Aí o acabamento é esse, eu fiz um acabamento também muito bonito e argamassa é muito resistente, depois que você fez essa pintura, você fazer essa pintura aqui, você passar aqui, depois que você fazer essa, depois que você fazer aqui esse projetado, você passa, você passa o fundo preparador, você pintar e depois você passa hidrofibro, isso aqui fica pelo resto da vida. E as argamassa C3 aqui, olha aí para ver aí ó, fica um acabamento bonito pessoal, isso aqui fica muito bonito na frente de uma casa, de um muro. É isso aí pessoal, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e obrigado a todos que assistiram o vídeo.